Olá, sou Igor de Souza e esse é o Endorfina Podcast. Os desafios que eu trabalho, o cara tem que ter essa força, essa força psicológica e a gente cobra. E a grande maioria precisa ter alguém tão forte como o que eles querem ter de cabeça pra insistir. Então eu sou muito jeito. Tanto é que eu dou um teste, né, por exemplo, pra todo mundo que leva o canal, todo mundo tem que fazer 12 horas. Não tem jeito, tem que fazer 12 horas. E muita gente fala, Igor, mas que ritmo que você quer fazer? Eu não quero ritmo nenhum, eu quero que você nade 12 horas. É aqui, ó. É seu cérebro, tá? Porque vai chato. A pior momento é entre 4 horas e meia e 6 horas. É o momento em que você... Teu corpo dói muito, teu cérebro fala que merda que eu tô fazendo aqui. E é a hora que ele tem que combater, né? E eu obrigo todos. E eu já levei atletas, se eu mostrar, tem atletas que são gigantes. Os caras parecem jogador de polo, aqueles gigantes. É, bem húngaros. Húngaros, é. Chorando que nem criança. E aí você fala assim, ah, querido, vai com calma, vai, não sei o quê. Não é. O cara tá chorando, eu falo um monte de palavrão. Eu chamo ele de bundão. Falei, não é isso que você pediu. Não fui eu que pedi pra estar aqui. Foi você que veio aqui. Então você pode enxugar esse olho aí e vai embora nadar. Não me enche o saco, né? Eu tô aqui com você desde o começo e agora eu não vou parar. Tanto é que quem vai com 12 horas, eu costumo muitas vezes estar com a maioria, né? Ou dependendo do atleta, que eu sei que é muito forte psicologicamente, eu nem tô. Já teve atleta em que eu botei numa piscina. Claro, sempre alguém acompanhando por segurança, né? Falar, bom, vou começar às 12 horas. O cara começou às 12 horas, eu apaguei as luzes e fui embora. Isso porque é de noite, porque começa à noite, tipo, das 8 da noite às 8 da manhã. É, a Martinha falou, né? E eu mando embora, eu vou embora, né? E, sabe, como já teve atletas que fizeram, mandei fazer às 12 horas, tinha condições de fazer. E aí foi lá numa piscina lá e resolveu fazer uma festa, convidar os amigos pra assistir e tudo mais. Pergunta se terminaram, não terminaram. Eu fiquei muito puto. Aí eu falei assim, não, eu tô indo aí. Era em outro estado, inclusive. Eu fui pra lá, duas semanas depois, duas ou três semanas. Porque quando você faz um negócio desse, você tem que dar um intervalo. Fui pra lá. Aí eu lembro que falou, ah, você quer que eu chame mais alguma pessoa pra te acompanhar? Quer que eu traga umas comidas? Eu falei, não quero nada. Eu quero que você comece às 12 horas e termine às 12 horas. E terminaram. Só faltou mesmo, sei lá, o cabresto, sabe? A cobrança, né? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.